Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Como é bom estar na companhia de vocês, sempre trazendo informações de relevância para o seu dia a dia e de toda a sua família. O nosso muito obrigado a vocês que nos acompanham todos os sábados. Hoje nós vamos dedicar o programa Mais Cidadão a um assunto atual e que merece ser discutido com muita atenção e seriedade. A busca pelo corpo perfeito. Beleza a qualquer custo. Até aí, tudo bem. Afinal, quem não quer ficar com o corpo em dia, não é mesmo? Porém, essa fixação pode se tornar um problema quando não se medem os meios para se chegar aos resultados esperados. Hoje em dia, é comum vermos pessoas que tiveram problemas sérios devido ao uso indiscriminado de anabolizantes. A solução milagrosa que prometia trazer o corpo perfeito em apenas alguns dias pode causar também danos irreversíveis ao corpo. Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o uso de esteroides anabolizantes cresceu cerca de 75% nos últimos seis anos. Para esclarecermos tudo sobre esse assunto, nós fomos atrás de um especialista, o mestre e doutor em Fisiologia do Exercício, Turíbio Leite de Barros, um verdadeiro craque. E ainda nesse bloco, vocês vão conhecer o projeto interdisciplinar desenvolvido por uma professora da Rede Pública de Campinas que ajuda exatamente na conscientização de jovens quanto aos riscos causados pelo uso de anabolizantes. Fique agora com a minha entrevista com o doutor em Fisiologia do Exercício, Turíbio Leite de Barros. E saiba tudo sobre o uso dos anabolizantes e as suas consequências. Confira! Bom pessoal, todo mundo sabe que o corpo humano é a máquina da vida. É aquela que nos estimula a estar no nosso meio, ao trabalho, à atividade física e, sobretudo, à autoestima. Todo mundo sabe também que hoje existe uma cultura exagerada em torno da forma física, da beleza, da estética. Somos muito influenciados por cinema, por revistas, por gente bonita. E, às vezes, a gente fica exagerando na prática desportiva ou tomando remédios inadequados à saúde. E para falarmos sobre esse importante assunto, estamos aqui no Fisio Instituto em São Paulo, falando com o doutor Turíbio Leite de Barros. Há 35 anos mexendo com esse assunto, todo mundo sabe, é um craque. Escreveu vários livros, são sete livros, muito apreciados, lidos e que orienta tanta gente que trabalha no mundo do esporte, da medicina desportiva. É também coordenador da pós-graduação da Unifesp na área da medicina desportiva. Tudo bom? Tudo bem! A gente quer falar sobre esses assuntos importantes que você tem na sua experiência de vida. Como é que você acha dessa situação, que no mundo inteiro, na hora que você abre uma revista, só tem gente bonita? É para vender roupa, é para vender material esportivo, é para vender felicidade. Dá para todo mundo ter essa sensação de que é possível atingir esse tipo de estado físico, mesmo não tendo, talvez, uma vocação física para isso, ou o seu corpo desenhado para essa situação? Pois é, eu acho que na verdade nós estamos falando de tentar, através principalmente de programas de exercício físico, de atividade física e também de vários outros recursos, de obter resultados que nós poderíamos dizer que teriam duas vertentes. Uma seria a vertente da saúde, uma seria a promoção da saúde, e a outra seria o que tão desejado é, que é o resultado estético. Certo. Certamente, qualquer programa de exercício, qualquer intervenção que venha caminhar na direção de mexer com o nosso corpo, deve ser pensado nas duas direções, na direção da saúde e na direção da estética. O que ocorre é que, com toda certeza, existe muitas vezes até uma supervalorização da estética, muitas vezes até em detrimento da saúde. E eu acho que é esse, basicamente, o aspecto mais importante a ser discutido quando se pensa nessas propostas que vão na direção aí desses resultados de estética e de saúde. Turívio, entre os jovens, e vamos falar aí de gente de 15 anos até 30 e poucos anos, tem uma tentativa de fazer com que o seu corpo seja mostrado e seja mais aceito pelos seus pares, pela comunidade. Nem sempre as pessoas estão satisfeitas com o seu corpo. E aí, em função de conversas, em função de estímulos, em função até de gente orientando inadequadamente, acaba indo para a área dos remédios. Muitas vezes faz exercício, mas acham que sem o remédio, sem as bombas, não dá para ter esse corpo perfeito. O que você pode dizer para nós e para as pessoas que estão nos vendo, a respeito do uso do anabolizante, que é talvez a droga mais utilizada? Na verdade, com toda certeza, todo mundo que almeja ter resultados, no sentido aí de cultura do corpo, de promoção de resultados estéticos, investe nisso através de programas de exercício, que é o passo fundamental e é o passo lógico para quem quer conseguir se tornar, podemos dizer assim, mais bonito. Agora, por trás desses resultados e das possibilidades efetivas de se obter resultados estéticos, existe alguma coisa que é, digamos assim, hierarquicamente prevalente, que é a genética. Ou seja, todos nós temos uma bagagem genética que possibilita que determinados resultados sejam atingidos, mas que, por outro lado, também estabelecem certas limitações. O que acontece é que, muitas vezes, o indivíduo não se conforma com aquilo que é... Com a sua genética. Exatamente, a limitação genética. E é certo que o exercício também não pode passar por cima dessa limitação genética. O que acaba acontecendo é que, nesse inconformismo, digamos assim, do resultado a ser atingido e da proposta, digamos assim, que a genética talvez limite, vai existir, digamos, uma arma por trás, um recurso que, com toda certeza, muitas vezes acaba sendo sedutor, que é o chamado esteroide anabólico, que é o anabolizante. Que é uma droga que, como todos nós sabemos, tem possibilidade de trazer resultados principalmente de ganho de massa muscular, mas que, por outro lado, cobra um preço muito alto em detrimento à saúde. Vamos explicar para o pessoal o que que compõe, vamos dizer assim, o princípio ativo do anabolizante e, por outro lado, quais são, por causa dessas substâncias, quais são os problemas que podem ser gerados para o homem e para a mulher? O que nós chamamos de anabolizantes são, essencialmente, os derivados e a própria testosterona. Ou seja, o anabolizante é, em essência, o hormônio masculino. Ou seja, aquele que tem, por definição, a proposta de ser, inclusive, uma substância que o nosso próprio corpo produz, mas cujo nível de produção é precisamente regulado quando é produzido pela própria glândula masculina, ou seja, pelos testículos, que são as glândulas que produzem esse hormônio. Então, o anabolizante é um hormônio. Como hormônio, qualquer elevação do seu nível, ou seja, quando se usa o esteroide anabólico, o anabolizante sendo administrado numa dosagem que eleva o seu valor, além do que ele é produzido pelo organismo, ele tem, potencialmente, efeitos colaterais seríssimos. O anabolizante, ele tem efeitos em vários órgãos e sistemas. A gente poderia destacar o potencial efeito carcinogênico, que ou seja, o aumento da possibilidade de se desenvolver um câncer, principalmente o câncer de fígado. Certo. Existe um efeito, digamos assim, tremendamente perigoso do anabolizante, que é o efeito que ele tem de aumentar o colesterol ruim e baixar o colesterol bom. Mesmo praticando exercício. Mesmo praticando exercício. Ou seja, a possibilidade de ele aumentar o colesterol ruim, ele precipita uma probabilidade maior de se ter problemas vasculares, que vão desde um eventual infarto do miocárdio até um acidente vascular cerebral, ou seja, tudo aquilo que o entupimento das artérias pode potencialmente provocar. E existe até um efeito sobre o comportamento devido ao uso do anabolizante. O anabolizante, por ser um hormônio masculino, ele está relacionado à agressividade. Isso pode aumentar, inclusive na mulher. Inclusive na mulher. E na mulher, além desses efeitos metabólicos, tem os efeitos masculinizantes, que é aumento do distribuição de pelos, modificação do timbre de voz. Na parte sexual feminina também aparecem alguns efeitos? É, na verdade, comportamento sexual não é influenciado pelo anabolizante. Na verdade, você tem alguma modificação até da genitália, porque existe desenvolvimento dos órgãos relacionados à morfologia da genitália masculina, que no caso da mulher, acabam ter repercussão principalmente no clítoris da mulher, que cresce com o uso do anabolizante. Ah, entendi. Bom, então, vamos dizer assim, aqui na sua clínica, em hipótese alguma, vocês recomendam tomar remédios e complementos alimentares que favoreçam o aumento, né, e até o aumento exagerado da musculatura. É, na verdade, é importante que se faça uma distinção entre o que a gente chama de medicamento, que é o anabolizante, né, que é um hormônio, e aquilo que a gente vai chamar de suplementos nutricionais, que são alimentos. São dois grupos distintos de produtos. Com relação aos suplementos nutricionais, existe toda uma ciência por trás e toda uma possibilidade de benefícios quando bem utilizado. Já o esteroide anabólico, não tem como haver segurança do seu uso em relação a certos riscos em relação à saúde. Existe um tipo de dependência que é extremamente, digamos assim, pernicioso, que é o fato de que o efeito do anabolizante é vigente enquanto ele está em uso. Quando a pessoa suspende, ela perde aqueles efeitos. Então, existe um problema até de autoestima, porque você teria um efeito estético na vigência do uso e a regressão desses efeitos na suspensão. Eu queria lhe mostrar um trabalho que está sendo feito numa escola de Campinas de conscientização dos jovens a respeito do problema, mostrando a eles as dificuldades e as consequências negativas do uso de anabolizantes. Vamos olhar? Claro. Bem, esse projeto foi criado, primeiramente, porque nós fizemos uma feira de ciências na escola, interdisciplinarizando com o assunto de esporte, que era a semana esportiva. E, por conta disso, então, nós achamos esse assunto muito interessante, tem tudo a ver com esporte e, principalmente, também porque os nossos adolescentes, na faixa etária que eles estão aí de 14, 15 anos, eles se preocupam muito com o culto, a busca, o corpo perfeito, né? Então, foi mais um aspecto que aí nós tivemos que veio de encontro a procurar saber mais sobre esse assunto, explorar mais esse assunto. O que mais me chamou a atenção nesse projeto foi que, com a gente sabendo mais sobre o risco que a gente tem, a gente vai pensar duas ou mais vezes antes de usar anabolizante. Eu escolhi trabalhar com jovens nessa idade por conta da adolescência, da faixa etária em que eles se encontram, onde a descoberta pelo corpo, a aceitação no meio em que eles vivem e porque eles acabam, muitas vezes, se envolvendo em situações perigosas, por desconhecer os riscos que os anabolizantes trazem para o corpo, para a saúde. Você não pode usar anabolizantes porque pode ocasionar sérios riscos a sua saúde e pode trazer muitas doenças. O que mais chamou a atenção dos alunos foi a questão sexual. Eles ficaram muito preocupados com as diferenças, com as coisas que podem acontecer, com as mudanças que podem acontecer no corpo humano, tanto dos meninos quanto das meninas. Não é só isso, sabe? Ficar bonitinho e pronto, sabe? Eles viram que tem risco como câncer, câncer de fígado, atrofia os músculos, cai o cabelo. As meninas também. Os seios diminuem, começam a criar mais massa, fica mais masculina. Doutor Turíbio, o que achou da experiência vivida lá em Campinas com os jovens da oitava série da escola? Eu acho que esse é um ponto absolutamente fundamental de ser abordado, porque naquela ânsia de ter o resultado estético, de ficar com uma musculatura desenvolvida na direção do ideal, que a própria mídia muitas vezes cultiva, não se pode esquecer do preço que isso pode ter, do ponto de vista não só de saúde, como até de aspectos extremamente sérios. Por quê? Porque o esteroide anabólico, anabolizante, ele é o hormônio que a glândula sexual masculina produz, que é o testículo. Quando o indivíduo usa o esteroide, a glândula entende, digamos assim, que ela não precisa mais produzir esse hormônio. Então ela atrofia, ou seja, o testículo atrofia. O testículo atrofiando, ele produz menos o próprio hormônio e ele produz menos o próprio espermatozoide, o que leva a um risco muito sério de infertilidade. E, consequentemente, com impacto emocional também sério, que pode repercutir até no vigor sexual, ou seja, caminhando até para um risco de impotência. E, no caso da menina, com toda certeza, a masculinização, que certamente nenhuma mulher gostaria de ter. Então, são os dois aspectos que podem, com toda certeza, alertar o jovem. A questão da infertilidade, impotência para o menino e a questão da masculinização para a menina. É isso aí. O educador, mais o pai, a mãe, os avós, a família e os bons amigos ajudam muito nessa direção. Nós falamos sobre a cultura física, a vontade das pessoas de terem um corpo mais aceitável para si e para a comunidade. No segundo bloco, nós vamos verificar se é possível esquecer os anabolizantes e ir para a prática da cultura desportiva saudável.